O que é o presidente Marcos da Costa? Que tão logo o governo federal lançou o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, a UAB São Paulo dá sua contribuição para tornar a internet brasileira mais segura e humana. Esse trabalho da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia apresenta dicas úteis, diretas e claras para que o internauta navegue protegido e saiba que medidas observar para que sua família também desfrute de tudo o que a rede mundial de computadores oferece, sem comprometer a privacidade, a reputação e segurança. Não poderia deixar de mencionar o presidente Marcos da Costa, nesse momento, que é um grande entusiasta, ele tem um blog de tecnologia há mais de 20 anos, o professor Marcos da Costa é uma referência nessa área do direito digital. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a doutora Zildete, que está aqui conosco, da nossa comissão, que nos ajuda muito, a doutora Zildete Leal, meus cumprimentos, meus cumprimentos, a doutora Tatiana Cândido também, pela sua presença, sempre nos ajudando muito em todos os nossos trabalhos, sintam-se todos cumprimentados. Feita essa exposição, eu dou por encerrada a nossa abertura, perguntando ao nosso diretor se ele gostaria de tecer mais alguma consideração. Não, apenas pedir licença, tenho que me azuentar, tenho que terminar de rever o jornal do advogado, que vai ser publicado para a gráfica amanhã, então vou pedir desculpas a todos, vou me retirar, mas quero de novo cumprimentar a todos, eu estava dando uma folhada aqui, quando se fala em cartilha, dá a impressão de uma coisa mais, dos tempos mais distantes, mas na verdade eu estou vendo aqui que é um material extremamente moderno, capaz de atrair o jovem, e acho que vocês fizeram um excelente trabalho, então eu repito, estão todos de parabéns, e eu agradeço aqui pela oportunidade de vir aqui e cumprimentar a todos. Muito obrigado. Doutora Alessandra, algumas recomendações de várias pessoas que têm visto a cartilha, elas não veem a cartilha como uma cartilha, mas elas têm a visão do próprio doutor Ruiz. Esse material se tornou um livro, se tornou um manual, eu acho que cartilha não é o termo apropriado para esse documento que ficou realmente muito rico, muito primoroso. Sou muito orgulhoso da oportunidade que vocês me deram de fazer parte desse trabalho com vocês. Doutora Alessandra, a senhora está de parabéns. Infelizmente eu também vou precisar me ausentar, tenho um compromisso urgente, me aguardando. E na data de hoje eu queria aproveitar e fazer uma homenagem toda especial aos profissionais da CCI. São pessoas fantásticas que se dispuseram a se envolver nesse trabalho, dedicando o seu tempo, com muita dedicação, com muito esforço em prol desse ideal. Eu gostaria de passar a presidência da mesa para a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Miguel Paulista, que é a doutora Zildete Leal, pediria que a senhora tomasse o meu lugar no dia de hoje. E agradecendo a senhora por todo o esforço e dedicação em prol das nossas atividades. E imediatamente eu vou me ausentar, desejando um excelente dia de trabalho. Vamos passar a palavra para o doutor Daniel Machado Magalhães. Vamos lá, falando rapidamente sobre o programa de hoje, nós vamos contemplar nessa primeira etapa um aquecimento. Ou seja, eu vou trazer para vocês um pouco dos números digitais. O que a gente chama de, em inglês, fazendo parceria com o nosso amigo, como é que é o nome? Com o Bob Chiclete. É, José Roberto. José Roberto, mais conhecido como Bob Chiclete. Nós vamos fazer um warm-up, quer dizer, um aquecimento sobre o mundo digital. Para que a gente comece a ficar na mesma página agora de manhã e comece a entender qual que é a complexidade desse assunto digital. Agora há pouco, eu estava dando uma entrevista para a TV OAB e falando que a internet, ela é sensacional, ela é maravilhosa. É um meio maravilhoso. Mas, como a palavra bem diz, é meio, não é fim. E a internet pode potencializar tudo o que há de bom, como também, infelizmente, pode sim ser uma ferramenta poderosíssima para potencializar o mal. Assim é o digital. Assim é a internet. Aliás, a gente sabe que a raça humana, ela produz Madre Tereza de Calcutá e produz Hitler. Então, assim, isso está no ser humano. E entregaram ao ser humano uma ferramenta que é a internet, que pode potencializar tanto ações como a reconstrução do Haiti. Vocês lembram do terremoto que teve no Haiti? Houve uma ação maravilhosa na internet de captação de doações. Os maiores sites do mundo se uniram para captar doações. Wikipedia, YouTube, colocou um vídeo maravilhoso com artistas cantando. Foi a internet utilizada para a reconstrução do Haiti. No entanto, existem também, e a gente vai ver aqui hoje, existe uma outra faceta da internet, da ferramenta internet. E a cartilha foi criada para isso, para a gente alertar, para educar, para trazer o assunto à mesa, e que a gente possa, desde o nosso núcleo familiar, desde os adolescentes que estão em casa, que a gente possa começar a instrumentalizá-los. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre internet. Pode seguir. Como vocês sabem, a internet não é um veículo de mídia. Há algum tempo atrás, confundia-se muito, dizendo que a internet tem o jornal, tem a televisão, tem a internet. Não, a internet é muito mais do que um veículo de mídia. A internet, ela quebrou paradigmas da vida humana. Hoje, nós vivemos de uma forma diferente, e eu costumo brincar, dizendo que a internet veio resolver problemas que nós não tínhamos antes. É isso, né? A internet veio resolver e trazer um monte de problema novo, mas a internet, ela quebra paradigmas na vida humana. Por quê? Porque hoje, pelo menos três, e eu acrescentaria mais um, quatro dimensões da vida humana acontecem na internet. As pessoas adquirem conhecimento online, as pessoas fazem relacionamentos online, as pessoas fazem negócios online, e entretenimento, que seria um quarto item aqui. Ou seja, essas quatro dimensões da vida humana acontecem na internet, com toda a sua magnitude, com toda a força. Por isso, a internet não é um veículo de mídia. A internet é uma nova forma de viver. A internet hoje muda comportamentos. Ainda hoje, ainda ontem, eu estava conversando com um pessoal, também como a gente aqui, e falando sobre os evoluídos digitais. Que é gente que nasceu a partir de 1980, que nós também chamamos de nativos digitais. Mas, esse pessoal não sabe o que é a vida pré-digital. Não sabe. Pessoal que nasceu a partir dessa década, não sabe o que é viver sem gadgets, widgets, sem aplicativos, sem GPS, sem... Espera aí, vamos ter um jantar na casa de fulano. Não precisa me dar o endereço. Aliás, só me dar o endereço. Não precisa me explicar como vai. Porque eu jogo no GPS, está tudo certo, e ok. Essa é a vida hoje. E muito mais do que isso, gente, que precisa ficar claro, a internet, ela não é uma rede de computadores. Tempos atrás, falava-se muito essa frase. A rede mundial de computadores. Não. A internet é uma rede de pessoas. Os computadores são a ferramenta. A internet é o meio. Mas ali existem pessoas. Atrás da tela existem pessoas reais. A internet é uma grande rede mundial de pessoas. Bom, seguindo aqui no nosso warm-up, no nosso aquecimento digital, nós sabemos que o ser humano é um ser social. E muitas vezes nós nos perguntamos por que o tamanho sucesso. E eu vou falar já já de alguns números das redes sociais. Por que que Facebook hoje é tão grandioso? Por que que as redes sociais são tão grandiosas hoje na rede? Simplesmente porque elas vieram potencializar a natureza humana. Nós somos seres sociais. Nós somos, nós necessitamos de relacionamentos. Nós queremos desenvolver relacionamentos. O ser humano é um ser social. Que organiza-se em grupos, que organiza-se em entidades, que organiza-se socialmente. Aliás, nesse slide eu trago uma lembrança aqui, que desde os primórdios, desde lá de trás, a gente procurou meios para que nós pudéssemos nos identificar. As escritas nas cavernas, enfim, pinturas. Então o ser humano, ele tem esse traço. É natural do ser humano. O que a rede social veio fazer? Veio potencializar a nossa natureza. Por isso, um sucesso extraordinário da rede social. Antes da gente seguir com o assunto rede social, vamos lembrar um pouquinho da internet. Como é que a internet surge? Na primeira imagem, no canto esquerdo superior, a internet surge, ou o que a gente pode imaginar que era um ensaio de internet, é na Guerra Fria. A Guerra Fria, vocês lembram, aconteceu a partir de 1945, e se não me engano foi até 90, alguma coisa assim. Foi bastante tempo. Mas quando os exércitos americanos queriam armazenar dados que não fossem acessíveis à União Soviética, ali eles começaram a desenvolver uma inteligência para guardar informação em algum lugar que não fosse acessível. Ali é o que a gente pode chamar de um ensaio da internet, do que começaria esse trabalho de informações. Em 29 de outubro de 1969, houve a transmissão do que a gente pode chamar do primeiro, considerado o primeiro e-mail da história. Quando que foi enviado o primeiro e-mail da história? Em 29 de outubro de 1969. Também nesse contexto da Guerra Fria. Em 1988, eu não sei quantos aqui conhecem, mas foi lançada uma rede chamada Prodge, que lançou uma tentativa de mídia social. A Prodge foi a primeira tentativa de rede social. Oferecendo aos usuários que se cadastrassem notícias, artigos, informações, jogos, e assim por diante. Em 1992, um cientista inglês chamado Bernard Lee criou o WWW. Então, em 1992, as informações na rede, e esse cientista falou, opa, nós precisamos organizar essa informação. Vamos dar um endereço. Se eu quero ver a informação da OAB, tem que estar em algum lugar. Como é que eu vou achar a informação da OAB? www.obsp.org.br Enfim. Então, o WWW, que é um protocolo de endereço, foi criado em 1992 por este cientista. Gente, para vocês terem um pouco da dimensão do crescimento da internet, aqui tem um gráfico que vai até 2013, que é do Google Analytics, mas esse gráfico, hoje em 2015, já está um pouco maior, eu já vou falar. No ano 2000, ou seja, há 15 anos atrás, existiam no mundo em torno de 2 milhões de sites. No mundo. Em 2013, nós passamos de 600 milhões de sites. Quer dizer, em 15 anos, o crescimento, em 13 anos, o crescimento de 2 milhões para 600 milhões de sites. Hoje, nós já estamos batendo 700 milhões de sites na internet. que são informações, informações e informações e informações a cada minuto. Existe uma métrica que eu li recentemente, que diz o seguinte, que a informação, no século passado, ela dobrava a cada século. Cada século. hoje em dia, hoje em dia, a informação dobra a cada ano. Essa é a velocidade da informação no mundo. Usuários de internet por língua. ainda no nosso aquecimento digital. Aqui nós temos uma distribuição dos usuários de internet. Meio bilhão de pessoas, 537 milhões falam inglês na rede. Ou seja, 27%, 27,5% dos usuários de internet falam inglês. 22% chinês e aí a gente tem o espanhol, o japonês. O português responde por 4,3%. Hoje, esse percentual é um pouquinho maior porque no Brasil a gente já fala em 109 milhões de internautas. Então, nós temos ali uma participação do idioma português na internet mundial da ordem de aproximadamente 5%. 5% é o que o português responde na internet. Mas aqui, para a gente não ficar para trás, nós lideramos esse ranking. O próximo ranking. Média de horas que os usuários ficam na frente dos computadores. O brasileiro é campeão. O brasileiro é o que lidera o tempo na frente do computador e também tem uma participação muito forte na frente do smartphone. Os brasileiros ficam por volta de 6,1 horas por dia plugados à internet. Na frente do computador plugados à internet. E 2,4 horas na frente do smartphone. Na frente do celular. Aliás, esses dias, eu vou falando aqui para vocês, eu lembro de algumas coisas interessantes. Esses dias eu estava lendo uma matéria sobre questões médicas da postura, questões médicas que estão dando na coluna por causa da postura de ficar olhando para o smartphone. Então, a nossa cabeça pesa um montão de quilos que eu não lembro, é uma parte pesada do corpo, que se, depende da cabeça de cada um, boa participação da doutora, que se alinhada de forma ereta em sustentação na coluna, ok. Agora, se inclinada para frente por muito tempo para checar o smartphone, é uma questão de tempo, você vai pagar essa conta. Basta passar algum tempo que as dores na coluna e assim por diante. Vamos lá. Gente, falando do ponto de vista de comunicação, a internet hoje ainda só perde para a televisão, já tem uma perspectiva de em pouco tempo ultrapassar a televisão, por que perde para a televisão? Porque ainda a televisão tem penetração em quase todos os domicílios nacionais, a internet não tanto, apesar de já estar em metade dos brasileiros. E isso, se a gente expandir para o mundo, nós vamos ter também um pouco desses números. Mas a comunicação via rede social e via internet já é o segundo veículo. Já estou encerrando essa minha parte de números e de warm-up, de aquecimento. No Brasil, somos em torno de 200 milhões de habitantes, Facebook já é um pouco maior esse número, a gente já fala em torno de 90 milhões de brasileiros no Facebook. Internautas, 109 milhões de internautas. e um dado que eu acho extraordinário, tem 200 milhões de habitantes e 272 milhões de celulares ativos. Ou seja, talvez você está sentado aí e tem dois celulares no bolso. Como você, muita gente tem mais de um celular, então a gente tem mais celular ativo do que gente, do que habitante. falando um pouquinho de e-commerce, como que está o crescimento de e-commerce, compras online no Brasil, para você entender sobre o digital. 2001, e-commerce vendeu 18 bilhões de reais. 2012, 2011, aliás, 2012, 22, 2013, 31, essa era uma previsão para 2014 que se confirmou em 2014 as lojas virtuais venderam 39 bilhões de reais. Crescimento da compra online, aquele negócio de que não passo o meu cartão online, isso daí já era. Todo mundo está entendendo que o negócio é comprar online mesmo e os mecanismos de segurança cada vez mais se aprimorando e o fato e digo mais, a geração nativa que nós falamos agora há pouco não conhece outra forma de ir ao banco, de ir ao supermercado, de assinão na frente de um computador. Eu poderia resumir para vocês a internet de forma mais simples em cinco macroambientes. Então, quando a gente olha para essa internet, a gente olha em cinco macroambientes. Primeiro ambiente, os portais horizontais. O que são portais horizontais? São portais que falam todo tipo de assunto. UOL, IG, terra, portais que falam de política passando por esporte, com oferta de produtos, enfim, esses são considerados os portais horizontais. Canais verticais, são canais que falam especificamente de um determinado assunto. Então, existem redes sociais para médicos, por exemplo, a Doctors Way, que é uma rede para médicos. existem o portal de saúde, que é o portal Minha Vida, que é um portal que fala só de assunto de saúde. Existe aqui para familiar, acho que mais familiar a vocês, o Use Brasil, o Use Navegande, o Use Brasil, que são portais que falam de assuntos jurídicos, são canais verticais. Os sites das empresas também são considerados canais verticais. buscadores, o que são os buscadores? Google, Bing, Yahoo, e assim sucessivamente. Às vezes, você sabe o endereço, você recebe o cartão de um colega ou de alguém, ou de uma empresa, sua cliente, e tem ali o site da empresa. Você não coloca o site no endereço do browser. A gente pega e digita www no Google. Por quê? Porque nós estamos acostumados a navegar através do Google. Então a gente até sabe o endereço do site, mas a gente não coloca lá em cima, a gente coloca no Google. Então os buscadores respondem por um comportamento de navegação hoje na internet. Os ambientes sociais, que é o objeto da cartilha, que respondem hoje por uma participação importantíssima na internet. E os ambientes móveis, que são navegação através do celular. o Facebook, gente, nasceu em 2004, como vocês devem lembrar, cresceu rapidamente nos Estados Unidos, comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares, e comprou, com o troco, ele comprou o Instagram, um bilhão de dólares. Então assim, mais ou menos esses os números do mundo digital. Vamos em frente. podemos seguir. Para vocês entenderem um pouco a dimensão de números do Facebook, o Facebook hoje também já tem mais do que um bi trezentos. O Facebook já tem aproximadamente um bilhão e quinhentos milhões de pessoas ao redor do mundo. Um bilhão e quinhentas milhões de pessoas utilizam o Facebook e tem perfil no Facebook. 680 milhões de pessoas no mundo usam o Facebook pelo celular, através do celular. Entre 2012 e 2013, teve um crescimento de 22%. Qual é o tempo médio de visita no Facebook? As pessoas em média no mundo ficam 18 minutos, que é bastante tempo se falamos de plataformas online. Qual é a média de amigos? Isso é um dado legal, né? Amigos. A gente tem aquele papo assim, meus amigos não cabem na palma da minha mão, pois no Facebook a média é 130. 130 é a média de amigos no mundo no Facebook. E 150 mil mensagens são enviadas por minuto no Facebook. O que as pessoas mais postam? Assuntos pessoais, 40%. E ainda ontem, eu preciso contar para vocês, ainda ontem eu estava lá na agência e uma das moças lá que trabalham, entrou na minha sala, virou e falou assim, Ah, eu não aguento esse tipo de gente que coloca assim no Facebook. Hoje está sendo um dia extraordinário. Pô, eu fico curioso do dia, vou ligar para ela, saber o que está acontecendo. Pois é, o Facebook 40% é assunto pessoal. Triste também. Pois é. Estou sentindo triste. 16% assunto de humor, 12% utilidades, 9% status de relacionamento. 9% dos 150 mil mensagens por minuto é status de relacionamento. Fulano está em relacionamento sério com ciclano. 9%. 7% interesses comuns, 6% coisas que nós não queremos que os amigos deixem de ver, 6% conversa e 2% reciprocidade. Que é compartilhar, 2%. Vamos lá. Falando sobre o Twitter. Quantos aqui tem Twitter? Ou usam o Twitter? Legal. O Twitter, para que todos nós lembremos, é uma rede social de microblog. A gente fala, o desafio no Twitter é falar pouco. É um grande desafio. Porque você só pode usar 140 caracteres. Você só pode falar em 140 letras e dar o seu recado. Então esse é o desafio. Falar pouco. Poder de síntese. Esse é o poder que eu acho que deve ser para nós advogados, deve ser, agora eu visto a camisa de advogado, deve ser um desafio enorme. As nossas petições de trocentas milhões de páginas, falar pouco no Twitter, deve ser complicado. Mas eu estou mudando. Eu gosto de falar muito nas petições. É, né? Exato. É um bom exercício para a gente mudar. Twitter em números. O Twitter tem quase 700 milhões de usuários no mundo. 58 milhões de mensagens por dia acontecem no Twitter. 43% usam via celular. E 40% não postam nada. 40% só tem uma conta lá no Twitter, assiste, mas não posta nada. Só fica lendo o que o povo escreve. O Instagram, que é uma rede muito popular entre os adolescentes. Nós contemplamos ele na cartilha. Eu tenho um filho de 15 anos e um filho de 13 anos. O meu filho de 13 anos tem 800 seguidores no Instagram. 800 seguidores. Pois é. É para arrepiar o cabelo, porque 800 seguidores que ele fala diariamente para um monte de coisa. E aquele mala do meu filho, coloca umas fotos dele, todo mala e tal. E aí eu fico olhando aquele negócio. É um mundo novo para a gente lidar. Instagram em números. 200 milhões de usuários mensais. 65% fora dos Estados Unidos. 200 bilhões de fotos compartilhadas. 1,6 bilhão de likes. E 60 milhões de fotos por dia. Esses números aqui, gente, é para reforçar o que nós já sabemos. Mas às vezes nós já sabemos que a internet é grandiosa, mas nós não sabemos o quanto. Que números que nós estamos falando. E como eu disse no começo, para eu não perder vocês, como eu disse no começo da nossa conversa, esses números são extraordinários para fazer o bem ou são extraordinários para fazer o mal. E o objetivo da cartilha é instrumentalizar, orientar, mostrar canais de denúncia, mostrar como você se comporta num mundo tão grandioso no que se refere à maldade que acontece também na internet. Para a gente já ir finalizando, o LinkedIn, que vocês devem conhecer muito bem, porque na área profissional é a rede social mais utilizada. O LinkedIn é uma rede profissional. Um dado importante, o mercado brasileiro foi o mercado que melhor entendeu o LinkedIn. Que coloca foto, não com o cachorrinho, nem na praia, nem sem camisa e tal, mas coloca... O mercado brasileiro foi o que melhor entendeu o LinkedIn. Existem outros mercados que as pessoas colocam algumas fotos sociais, enfim. Foi lançado em 2003, podemos seguir. Ali você pode ter um perfil profissional, o seu perfil. LinkedIn em números. O LinkedIn no mundo tem 300 milhões de usuários. 300 milhões de pessoas usam o LinkedIn. E é uma dica que nós damos muitas vezes para os profissionais que usam o LinkedIn, que façam os seus perfis em dois idiomas, em português e em inglês. Porque se você fizer só em português, você vai alcançar o universo brasileiro. Se você fizer em dois idiomas, você tem um universo de 300 milhões de pessoas e que podem se relacionar com você. Está em 200 países da rede. No Brasil, o LinkedIn já tem 20 milhões de usuários. 3 milhões de páginas corporativas. E um monte de crescimento nesse segmento. Quais são os perfis mais seguidos em LinkedIn? Assuntos de tecnologia, financeiro, educação e telecomunicação. E para a gente finalizar, quem são as pessoas mais seguidas na rede mundial do LinkedIn? Sabe que no LinkedIn você pode seguir pessoas. Para poder receber informações, ver o que eles estão postando. O cara que é mais seguido no LinkedIn a título de curiosidade é o Richard Branson. Que é um empresário dono da Virgin. Que é uma das maiores empresas do mundo. Barack Obama vem na segunda posição. O Pak Chopra, ele está na terceira posição. Que é o médico indiano. O Tony Robbins, que fala sobre neurolinguística, está na quarta posição. E o Jeff Weiner, que é o presidente do LinkedIn no mundo. Pois é, não temos ainda nenhum brasileiro aqui nessas posições. Vamos trabalhar para chegar lá, né? O YouTube, gente, como vocês já conhecem, eu acho que eu posso dizer uma coisa bem relevante do YouTube. Quantos aqui já assistiram Porta dos Fundos? Então, assistam porque faz bem a saúde. Esse é o assunto mais importante do YouTube. YouTube é uma rede de vídeos. Você pode subir vídeos ali. E pode utilizar no site da sua empresa e assim por diante. Pode seguir. Foi fundado em 2005 e comprado pelo Google em 2006. Hoje o YouTube tem na casa dos bilhões de usuários por mês. Podemos seguir. É isso aí, gente. Eu vou finalizar por aqui esse nosso aquecimento sobre o mundo digital. São números e mais números. E quero dizer novamente que o convite da doutora Alessandra para participar da comissão e para participar do trabalho da cartilha me deixou muito feliz. Porque, primeiro, falar do que eu gosto. Falar de digital. Segundo, poder contribuir para instrumentalizar. Repito, eu não acredito que nós vamos conseguir blindar os nossos filhos. O mundo acontece. Uma vez eu estava em uma palestra e o palestrante falou o seguinte. Eu não lembro que fábula, que é que história. Acho que é da Bela Adormecida. Que chegaram para ela e falaram assim, olha, você não pode morder, não pode comer as maçãs do... É exato, só tem filho homem. Você não pode comer essa e mostrou todos os frutos que ela não podia comer no jardim. Mas teve um que esqueceram de mostrar. Pois ela foi lá e comeu aquele e aí ela dormiu. É a história da Branca de Nero. Ok, uma dessas histórias. O fato é o seguinte. O fato é que nós não vamos conseguir mostrar para os nossos filhos todos os frutos que existem no mundo e que eles não podem comer. Nós temos que instrumentalizar os nossos filhos para que quando eles cruzarem com o fruto A, B ou C que eles tenham juízo e informação e instrumental para lidar com aquilo. Para lidar com a internet, para lidar com a bebida que é um problema enorme na adolescência hoje nas escolas. Então, eu fiquei muito feliz de contribuir. E não só contribuir, porque isso é o começo. E eu convido a todos vocês que estão aqui para que possamos nos engajar nessa causa para que a gente possa disseminar essa informação. Levar a informação à frente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Daniel, pela excelente exposição. Vamos passar a palavra para a doutora Alessandra Borelli. É isso aí. Oi. Está me ouvindo bem? Então está bom. Bom, realmente, como o Daniel falou, eu acredito muito no poder da informação. E tenho certeza que é com amor à informação que nós faremos da internet um instrumento de vida e aprendizagem. Porque os avanços da tecnologia são, de fato, muito importantes para nós, em todos os sentidos. E a gente tem percebido isso em todos os instantes. E uma outra coisa muito interessante que o Daniel muito bem observou é que a internet não é só uma ferramenta de mídia. ela é, de fato, uma nova forma de se viver. E nós temos visto essa nova forma de se viver se intensificando cada vez mais por meio das próprias redes sociais. As redes sociais é um avanço que realmente é indiscutível o quão tem sido relevante para as nossas vidas. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse rever os meus amigos da escola com tanta facilidade. Isso é incrível, né? Fora as campanhas de conscientização, quantas pessoas desaparecidas não vêm sendo encontradas por meio dessa fantástica evolução. campanhas de conscientização contra doenças, contra as drogas. Enfim, é maravilhoso verificar e observar a dinâmica e a velocidade com que as informações se disseminam no mundo em poucos segundos e atingem um número inesgotável de pessoas. O Brasil, aqui, a média de horas por dia, de três horas por dia, ele está em primeiro lugar, não, ele está em terceiro lugar em número de horas por dia nas redes sociais. Um bilhão de pessoas no mundo utilizam redes sociais, sendo que 90, quase 91% dos usuários brasileiros possuem contas em redes sociais. Então, aqui, pensando nos pais que nasceram antes da década de 90 e outras pessoas que não têm uma relação muito forte com a tecnologia, nós tivemos a preocupação de trazer de uma forma muito didática, muito objetiva, os conceitos das principais redes sociais atualmente utilizadas. de uma forma bem clara, nós trouxemos aqui uma definição sobre o Facebook, para que serve, como funciona, sobre o Google+, o LinkedIn, o YouTube, o Twitter, o Instagram, e como não poderia ser diferente, o WhatsApp ganhou um espaço mais relevante no nosso material, porque ele é o queridinho mesmo, não só entre os jovens, mas entre todos nós, e isso é muito bacana, porque nós conseguimos fazer, inclusive, as nossas reuniões, evoluímos bastante profissional e pessoalmente, por meio do WhatsApp, as redes profissionais também, fazendo aqui um parênteses, com relação ao próprio LinkedIn, eu lembro que quando eu comecei a faculdade de Direito, o meu sonho era fazer estágio na Avenida Paulista. Então eu peguei um bolinho de currículos e fui da Consolação até o Shopping Paulista, entregando nos prédios que eu achava mais bonito. Alguns eu até consegui entrar e fiz a volta do mesmo jeito. E trabalhei durante 13 anos no Banco Real, aquele lindo que tinha o Papai Noel em dezembro, lembra? Então eu consegui trabalhar lá. Mas, se tivesse LinkedIn naquela época, ou o próprio WhatsApp, eu não precisaria ter feito toda essa atividade física, se bem que é bom para a saúde. Mas, enfim, bastava divulgar o meu currículo e dizer nos grupos de amigos, se alguém souber de uma vaga em algum escritório de advocacia, algum jurídico na Paulista, me avisa, me indica. Mas, enfim, olha como são as coisas. Então tudo evoluiu e facilitou muito a nossa vida. Então o WhatsApp, o Snapchat, que também esse sim é a estrela entre os jovens. Não é, Adriano? Você que está aí também estudando muito o perfil dos jovens. Então, assim, o Snapchat, ele tem uma proposta de apagar a mensagem tão logo você encaminha. Então os jovens têm utilizado o Snapchat muitas vezes de uma maneira equivocada, mais inteligente, eu diria. Porque os adultos também deveriam usar o Snapchat para passar, de repente, algumas informações confidenciais da sua empresa, porque valeria a pena. Muito embora, saibamos que tudo isso fica guardado nos servidores, do responsável pelo aplicativo, etc. Mas eu acho que os jovens, apesar de desprovidos de discernimento e, infelizmente, do conteúdo que circula nessa rede, o objetivo, é uma maneira relativamente inteligente. Eles pensam na ideia de que o ideal seria aquilo desaparecer. Mas, enfim, é um assunto para uma palestra inteira, não é, Cris? Bom, aí, que tipo de pessoa você é ou parece ser nas redes sociais? Para quebrar o gelo, a gente também traz na cartilha alguns perfis que, certamente, todos se identificam. Tem aquele inexistente que aparece online, não aparece online, não comenta, não compartilha, só aparece quando é marcado pelos amigos. O reprodutor que curte e compartilha tudo o que sabe. O promoter, que é sempre cheio de eventos e convida vários amigos para tudo. O gamer, que usa as redes sociais às vezes para jogar e envia convite e solicitações constantes para os amigos. Temos também o hater, o troco, narcisista, otimista, bisbilhoteiro, enfim. E aí, qual o tipo da sua foto de perfil? Todo mundo também se identifica? Eu tentei trazer, nós tentamos trazer aqui uma variedade que atingisse de certa forma todos os leitores, todos os usuários deste material. certamente uma grande maioria se identifica com alguma dessas fotos. Bem, perfis fakes. Infelizmente, as pessoas ainda acreditam que a internet é uma terra sem lei. Acreditam na impunidade e no pseudo-anonimato. Pensam que criando um perfil no nome de uma outra pessoa para ofender a sua honra ou para lhe causar qualquer outro prejuízo, ele não será encontrado, não será reconhecido, quando, na verdade, isso não acontece, porque é absolutamente possível chegar ao autor de um post, de um, de um, enfim, de um perfil criado na internet. Muitos jovens, adultos também, mas jovens principalmente, não acreditam que, não entendem, não sabem que esta atitude constitui um crime. E é por isso que eu digo, e fiz questão de trazer isso para o material, que quanto mais informação, menores as chances de ter os nossos jovens envolvidos em ilícitos cibernéticos. Eu percebo isso quando realizo palestra nas escolas. Quando eu digo para eles que isso não é uma brincadeirinha, como se fazer passar por alguém como na nossa época de ligar falando que é o fulano, passar trote, essas coisas, isso é muito mais sério. Porque você causa um prejuízo muito sério à vítima quando você dissemina uma ofensa, quando você diz alguma coisa em seu nome, você de vato está cometendo um ilícito penal e você pode ser responsabilizado por isso. Então, como a realização de um perfil fake é algo infelizmente muito comum nas redes sociais, nós trouxemos informações a respeito aqui na cartilha. Nós também trouxemos informações relacionadas à importância de se proteger a privacidade. Muitas pessoas não sabem sequer que existe um controle de privacidade passível de configuração nas redes sociais. Está certo. Os jovens, principalmente, eles têm o interesse de ter muitas curtidas, ter os seus posts compartilhados, enfim, isso é uma particularidade inerente ao jovem. Só que a partir do momento que você explica para ele que junto com as curtidas e com os compartilhamentos, ele estará vulnerável a situações muito ruins, o seu comportamento, a sua visão com relação ao seu excesso de exposição na rede, ele é automaticamente alterado. A partir do momento que você diz para ele que ele fica vulnerável e deixa sua família vulnerável a ações de sequestradores, redes de pedofilia, assaltantes, etc., ele passa a compreender a importância e a razão pela qual a pessoa que criou o aplicativo disponibilizou a ferramenta da configuração de privacidade. Ainda assim, vale um alerta. A gente sempre tem que lembrar que estamos lidando com máquinas e que se de repente o Zuckerberg tropeçar num fio, aquela informação que você configurou pode vir à tona. Nós não podemos acreditar 100%. Eu tenho certeza que os riscos estarão mitigados, eu não tenho dúvida. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte, olha, eu vou colocar, está configurada a privacidade, etc., só que se essa informação, esta foto, este vídeo vazar, tudo bem para mim? Se for tudo bem, ok. Poste. Se não está tudo bem, desista. Não poste. Eu sempre sugiro e eu pratico, realmente antes de postar alguma coisa no Facebook, eu faço no meu bloquinho de notas do celular um resumo do que eu quero dizer, faço lá direitinho, uma minutinha, leio para ver se não tem erro de português, se faz sentido o que eu estou falando, se não tem erro de concordância, se não comi nenhuma palavra e penso, qual será a repercussão disso? Depois que eu realmente tenho certeza de que isso vai ser uma coisa positiva, que não vai prejudicar ninguém, etc., daí eu dou um ok. Então, é um exercício que acho que vale a pena lembrar, os adolescentes são muito impulsivos, o que também é natural, na verdade, nós adultos, às vezes, cometemos as nossas gafes no mundo digital, não é? Por que não os jovens que são desprovidos de desenvolvimento? Na verdade, são seres em constante desenvolvimento, então é importante que essa ferramenta poderosa, como a internet, como as redes sociais, seja e esteja sempre acompanhado de um manual de boas práticas e de instruções como esta. Identidade digital, bem, hoje nós somos classificados por aquilo que curtimos, por aquilo que compartilhamos, por aquilo que nós postamos. esse nosso comportamento na rede diz muito sobre o que somos. Por isso que é importante também a pessoa que não é de verdade aquilo que mostra na rede, que pense de que forma ela quer ser vista por aquele número inesgotável de pessoas que terão acesso as suas informações aos seus posts, às suas fotos e aos seus vídeos. Então, o que é também muito importante, o próprio Eric Schmidt, em uma das suas entrevistas ao New York Times, ele disse que se preocupa com os jovens no futuro. Ele, inclusive, disse assim, que acredita que eles terão direito a trocar de nome, tamanho o número de informações que eles disponibilizaram na rede. Então, imagine, para a nossa felicidade, a nossa adolescência, nós cometemos os nossos erros, o que é natural, e nem tudo que eu fiz, não foi nada grave, tá, gente? Mas, assim, nem tudo que eu fiz, eu gostaria que tivesse aí para todo mundo ver. Sabe? Algumas coisas eu tenho vergonha, né? De ter feito normal, ter usado uma roupa mais esquisita, tal. Mas, assim, enfim, existem coisas muito sérias que eu acho que não precisa perdurar para a vida, né? E os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, eles vão ter um currículo longo, né? Então, por mais que o direito ao esquecimento, ele esteja gritando forte aí para o nosso Poder Judiciário contribuir para deletar algumas coisas que não fazem bem para a nossa reputação digital, enquanto não definido a sua ação, vamos dizer assim, a informação está ali. e a gente sabe que um segundo na internet representa muita coisa, tá certo? Bom, liberdade de expressão, coisas que a gente não tinha coragem de dizer, por trás da tela de um computador, de um tablet, do celular, a gente fica corajoso, a gente fica valente, né? E é muito importante que se tenha em mente a linha tênue que existe entre a liberdade de expressão e a violação do direito alheio. Porque existe. nem tudo que a gente pensa, a gente pode dizer. Aliás, a gente até pode dizer, porque a mesma lei que confere o direito à liberdade de expressão, veda o anonimato justamente para você assumir a responsabilidade por aquilo que você faz, confere o direito de resposta ao ofendido e o direito à indenização se ele se sente prejudicado. Então é muito importante pensar antes de curtir, antes de postar e de manifestar uma opinião. Compartilhamento responsável. Sim, não é só quem posta, não é só quem colocou aquele vídeo ofensivo, aquela foto ofendida, porque aquele que curte e aquele que compartilha também prejudica, também contribui para a disseminação daquela ofensa e, portanto, é igualmente responsável. E nós temos muitas decisões do Poder Judiciário nesse sentido. então é muito importante também que as crianças saibam. E eu digo isso para o meu filho, eu estava falando para a Cris, o meu filho ele tem 10 anos e alguns amiguinhos da escola já tem um grupinho lá no WhatsApp. Tá bom, não vou deixar meu filho também virar um ET. Não está na hora? Ok, vamos, até porque para que eu possa ensinar ele precisa exercitar, ele precisa, tá, então tá bom, o seu grupo é só esse, vem cá, eu sei a sua senha, o papai também, e vamos lá, Luca, se alguém te mandar uma foto de professor, de amigo, numa situação onde você sabe que a pessoa que está na foto se sentiria chateada, se sentiria exposta, sai fora desse grupo, filho, porque isso vai dar problema. A mesma coisa, jamais compartilhe, curta, por mais que você concorde com aquela opinião, contenha-se e guarde para você, fala para mim, porque tudo tem consequência. então é muito importante também passar esse tipo de informação. Responsabilidade civil e criminal, sim, as crianças pensam que são inimputáveis, realmente, o código penal fala que o menor dos oito é inimputável, mas ele sim pode sofrer medidas sócio-educativas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem responsabilidade pelos seus atos e os seus pais são responsáveis civilmente pelas suas atitudes e podem ser condenados a pagar uma indenização a quem eventualmente eles prejudicarem. Ou seja, por omissão, por negligência, os pais são responsáveis pelos seus filhos e têm o dever de vigilância sobre eles. Software de controle parental também é uma coisa que os pais desconhecem, principalmente aqueles que já vêm nos próprios dispositivos como o Xbox, como o Wii, como enfim, os videogames eles já vêm com software de controle parental e eu mesma não sabia disso. Agora que eu estou estudando sobre esse assunto, estou me aprofundando e estou achando isso ótimo. Então, basta nos configurar. Inclusive, nós temos na CCI o Adriano que está trabalhando justamente com software de controle parental e a CCI fará uma cartilha só sobre isso, Adriano. Uma cartilha sobre isso e faremos também uma palestra voltada só para software de controle parental. Vamos ensinar como funciona, qual o objetivo, porque o objetivo não é só vigiar o filho, a gente tem que instruir. Eu entendo que o software de controle parental tem principalmente condão de me direcionar nos diálogos com o meu filho. É claro que a gente faz alguns filtros, mas, porque a criança é naturalmente curiosa, o ser humano é, mas, de repente, eu perceber que ele está seguindo por um caminho, aquele é um importante norte para a gente estabelecer um diálogo dentro de casa. Então, ou seja, existem muitos mitigadores de riscos para que a gente possa fazer do uso das redes sociais algo positivo, algo produtivo. No final, nós encerramos a cartilha com algumas dicas que também são muito importantes, como, por exemplo, evite palavrões de discutir publicamente com alguém, isso fere diretamente a sua reputação digital e pode passar uma imagem de que você não é. De repente, você estava aborrecido naquele dia, aliás, tem até uma dica nesse sentido. Se beber, não poste, se você não estiver bem naquele dia, também não poste, se você estiver bravo com a sua namorada, com o seu marido, contenha-se, porque depois você sabe que vai estar tudo bem, então, as palavras na internet, tudo que é escrito na internet é escrito a caneta, então, e a interpretação é extremamente subjetiva, cada um entende de uma forma e aquilo fica. E é isso, tem outras informações também na cartilha, a cartilha tem muitas páginas, outros detalhes, mas eu acho que basicamente é isso. Ah, sim, ah, tá, pera só um minutinho, agora a doutora Grace falará sobre os canais de denúncia. Vai lá. Obrigada, doutora Alessandra, brilhante exposição, vamos ouvir a doutora Grace, que vai falar como lidar com a geração milênio na era da educação digital e nas empresas, né? Ah, esse é ele, canais de denúncia. Bom, vou falar um pouquinho sobre os canais de denúncia para aqueles que não prestaram muita atenção nas outras folhas da cartilha e pisaram na bola. Putz, pisei na bola. Deslize, alguém usou a minha foto para me caluniar na internet, para caluniar meu filho. Estou sofrendo um crime digital. Sou vítima de um crime digital. Onde eu vou denunciar? Hoje existem várias formas de denúncia. A forma de denúncia anônima ressaltando aqui que tem que ser verdade o que você vai denunciar, tá? Denúncia falsa é crime e não se pode imputar um crime a alguém que ele não tenha cometido. Todos aqui cientes. A denúncia anônima pode ser feita em qualquer site do Senado, tem da Câmara, dos deputados, dos senadores, tem o site da Polícia Federal, tem o SaferNet, que é um site bem interessante também no quesito de prevenção a crimes eletrônicos. E vocês podem fazer pessoalmente também a denúncia, coletando material, preservando provas, levando em delegacias. Em alguns estados a gente já tem delegacias especializadas em crimes eletrônicos. Outros ainda não temos, mas você pode denunciar em qualquer delegacia, qualquer delegacia de polícia próxima da sua casa. Olha, fui vítima de um crime eletrônico, quero registrar um boletim de ocorrência. Existem. Existem várias. aqui em São Paulo, se não me engano, tem duas já. Na cartilha tem alguns endereços de delegacias especializadas, não todos, porque a cada momento surge uma, muda de local, mas a gente deu algumas sugestões de delegacias em alguns estados. E preservando provas. Para você fazer a denúncia, você precisa de provas. Qual a prova de que eu fui caluniado, de que eu sofri um crime digital? Como eu vou pegar aquilo que está na internet e mostrar para alguém que eu fui caluniado, que eu sofri um crime? Como a internet não é palpável, como a gente vai pegar um post do Facebook, vai apertar ele e levar para a delegacia? Não tem como. Então, você pode tirar prints do celular, prints na tela do computador, você pode tirar fotos dos arquivos no computador. Por exemplo, você recebeu um e-mail. Aquele e-mail não deleta. É uma prova. Tira uma foto do e-mail, armazena, leva tudo isso num CD para a delegacia, faz a sua denúncia. Antes de levar para a delegacia, você pode estar registrando uma ata notarial, que dá muito mais veracidade à sua denúncia e às suas provas, por ser registrado junto a um tabelião no cartório de notas. Você vai lá, o tabelião, olha o que você está apresentando e ele vai olhar na internet, vai conferir o site, tudo direitinho. Se aquele documento que você tem em mãos, ele confere com o que está na internet, vai dar a veracidade daquilo como testemunha. E você pode apresentar a sua ação judicial. Dá muito mais poder para a sua ação judicial para o seu pedido de danos morais ou até para incriminar alguém sobre algo. Aqui, a gente coloca um trechinho da cartilha que demonstra algumas delegacias especializadas. No Rio de Janeiro, a gente tem a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o DRCI. Na cartilha, a gente indica o endereço, o telefone, o site da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em São Paulo, tem a Quarta Delegacia de Delitos Práticos por Meios Eletrônicos. Também a gente fornece o endereço, o endereço eletrônico, o telefone. E tem a Quarta Delegacia de Pedofilia. Aqui a gente finaliza a parte da cartilha e agora o Silvano, nosso convidado especial, que vai trazer um pouco da experiência dele da cartilha com o mundo corporativo, esse meio cibernético. Obrigada, doutora Grace. A palavra com o doutor Silvano. Eu queria iniciar agradecendo a presença da minha chefe, a diretora de TI da Gafisa, a Jane Noronha. Também a presença do Cristiano, diretor da NCT, que achou interessante participar e patrocinar a impressão da cartilha. E agradecer também ao OAB pelo convite. O que eu queria falar para vocês hoje é um pouco dessa geração Millenium. A gente discutiu os jovens, os jovens, falou muito sobre esses jovens, mas como eles pensam, como produzir engajamento nesses jovens, como tratar os conflitos de gerações. Muitos líderes, gerentes, diretores hoje são de outras gerações e tem que fazer gestão desses jovens. Então, vou começar com o vídeo. mas hoje a jornada é um pouco diferente. Mas realmente parece mais importante ter divertido na jornada do que chegar ao final destino. de novo. Ironicamente, os milenios, oscilmentos são os filhos que estão traduzindo essa nova visão. Em um tempo que o aproveite determina profissional alcançamento, eles conhecem, como ninguém de onde reconhecer oportunidades que link passion com o trabalho. A economia criativa, as novas profissionais, um boom de emprego, e a nova equipe, a nova equipe, o poder, são pintando um escenário brilhante e nunca-before-seen. Não é que milenios estão tão imediato. A velocidade em que eles conectam com o mundo, sete o base para o seu trabalho de trabalho. Projetos que só vão fazer uma diferença no longo prazo, não estimulam. E eles precisam de feedback, para que eles possam sentir que seus esforços estão sendo reconhecidos. Então? É ótimo! Eu amo isso! A tradicional pirâmide dentro das empresas não se encaixam com esses jovens. Eles estão animados a trabalhar com o jovem, mas apenas se a relação é igual e com respeito. É tudo sobre exchanging conhecimento, não importa o seu idade. Serão que milenios findem empoderamento em descobrir coisas em sua própria. É natural para eles diversificar seus canais e procurar informais tipos de educação, em vez de simplesmente escolher um major. No final, o compromisso profissional não é só uma norma. Isso é algo que naturalmente vem de experiências realmente engajadas. Além de ter um trabalho, é mais importante ter um objetivo que pode ser levado em diferentes formas ao mesmo tempo. Mobility, Vou mostrar para todo mundo as características principais desses jovens que vocês reconhecem no dia a dia, que a gente reconhece no dia a dia. Então, vou falar inicialmente dessa geração, alguns dados dessa geração. Então, vamos olhar um pouco para o passado, para ver se realmente eles são tão diferentes assim. Um pouco de modelos de gestão, e um modelo de gestão específico para produzir engajamento nessa geração. Passamos o vídeo agora. Vamos falar, resumir um pouco as características. Acho que aqui a característica que eu acho mais importante, mais relevante, é a questão que o mais importante é o caminho. E também essa questão de ter significado. Então, as gerações anteriores passaram muito rápido pela vida, sem prestar muita atenção. Para eles é muito importante observar o que está acontecendo e ter as experiências. E a questão de ter significado. Então, para gerações anteriores, às vezes o emprego tinha um significado muito maior, e para essa geração, às vezes, largar tudo e passar um ano no mochilão pelo mundo, tem muito mais significado, é muito interessante, e para a gente, a gente não compreende muito bem o que é isso. É um ponto bastante importante. Esses jovens milênios, que são as pessoas que já nasceram nessa época conectada, que foram jovens ou que nasceram nessa época bastante conectada, são a maior parte da força de trabalho. Então, não tem como a gente fugir deles. Eles é que hoje estão operando as coisas, estão fazendo as coisas nas empresas, no dia a dia, e a gente precisa aprender a lidar com eles. Então, essa pesquisa é bastante interessante, num site de recrutamento e seleção dos Estados Unidos, o endereço está aqui embaixo, o que eles pesquisaram? Pesquisaram como essa geração enxerga, se autoavalia em relação ao mercado de trabalho, e como os profissionais de RH descrevem eles. Curiosamente, eles acreditam que são muito bons de relacionamento, porque tem muitos amigos nas redes sociais, os profissionais de RH observam que, na verdade, não é isso, ter amigos na rede social não significa que eles são sociáveis. 35% se consideram muito bons de tecnologia, as pessoas das gerações anteriores, e profissionais de RH, acham que 86% deles são muito bons de tecnologia. 82% declaram que são leais à empresa, essa aqui é bastante estranha, eles considerarem que são leais à empresa, já que existe um turnover enorme nesse tipo de profissional. E 39%, apenas 1% das empresas de RH, acreditam que, de fato, eles são leais. Justamente pelo que eu comentei. 14% se consideram simpáticos e divertidos, nesse aspecto está muito parecido com o que os profissionais de RH acreditam. E 86% declaram que trabalham duro, que são hardworking, mas, na prática, a gente não vê tanto envolvimento. Os profissionais de RH falam que só 11% deles, de fato, são profissionais bastante comprometidos e trabalham duro. Quais as reclamações hoje dos gestores, e muitas também são reclamações dos pais, em relação a essa geração? Ficam o tempo todo nas redes sociais, querem virar diretores imediatamente, então entram na empresa e já perguntam como eu posso virar diretor, o que eu tenho que fazer para ser presidente da empresa? Qualquer semelhança aí é mera coincidência, não é, Cristiano? E não vestem a camisa da empresa, não querem escutar os mais velhos, mudam de emprego o tempo todo, e são desinteressados, só pensam em dinheiro. Então essas são as nossas reclamações sobre essa geração. Só que olhando um pouco para o passado, o que a gente enxerga aqui? O Cícero, no século I, ele já falava o seguinte, nossa geração vai muito mal, as crianças não obedecem aos pais, e qualquer um escreve um livro. Então a gente vê que esse conflito de gerações não é coisa nova. Tem uma passagem de Euler aqui, que eu esqueci de mencionar o nome dele, de Alexandria, do século IV, antes de Cristo, que ele fez um, houve um comentário de um aluno, que é muito similar ao que a gente ouve hoje nas escolas, que estudar geometria não dá dinheiro. Então ele pediu que um assistente dele desse uma moeda para o aluno para provar que assistir a uma aula de geometria dava dinheiro. Então é um questionamento também que acontece o tempo todo, nos dias de hoje. A pessoa está na faculdade e não enxerga como aquilo agrega na vida dela. Agora entrando aqui na gestão, até quanto desses problemas com os jovens são o problema deles mesmo, e quanto são problemas da gestão. Tem um amigo, o doutor Adriano, que fez uma analogia aqui com o provérbio das bruxas, que vocês devem conhecer bastante em espanhol, não creio de olhar nas bruxas, pelo que lasai, lasai. Ele fez um trocadilho interessante. Os executivos acreditam nas bruxas, negam que elas existem, mas acreditam. Então a gente vê muito mais uso do bom senso para liderar do que uso, de fato, de algum método. O bom senso, o Descartes já falava que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, pois cada um pensa em estar bem provido dele, que mesmo aqueles mais difíceis de serem satisfeitos com qualquer coisa, não costumam desejar mais bom senso do que já tem. Então as pessoas hoje responsáveis por gestão e até os pais acham que tomam as decisões corretas por estarem na cadeira de pai ou na cadeira de líder. E do outro lado, os defensores dos métodos, por exemplo, o Falcone, falando que gestão é o método que utilizamos para obter resultados. É a receita de como fazer o que se espera. O Aristóteles também comentava, nós somos o que repetimos. Excelência não é um ato, é um hábito. Então vale muito mais o hábito do que o método, nesse sentido. Aliás, há hábito e método do que bom senso, do que heroísmo. Então aqui alguns métodos de gestão, o PDCA, a SWOT, que são bastante focados em gestão de rotina, gestão de operações. O Falcone tem toda a escola dele aqui em cima disso. Métodos para desenvolver pessoas, por exemplo, o Nine Window, que você avalia como está o desempenho da pessoa versus a capacitação dela, para você selecionar quem você vai melhorar ou promover. O método para gerir orçamento, por exemplo, é o orçamento base zero. E qual método será para formar e engajar as pessoas? E principalmente engajar esses jovens que são muito demandantes dos líderes. Produzindo engajamento. Então essa figurinha aqui, acho que muita gente conhece, a recompensa e a ameaça. O ser humano, ele busca o prazer, foge da dor. Então a gente está constantemente, nas empresas, também, seguindo nesse caminho. Existem recompensas, se você não atingir as recompensas, existe um preço a pagar. Bônus e ônus. Então o David Rock, que é um neurocientista americano, que ele está promovendo bastante essa metodologia chamada SCARF, que é baseada no equilíbrio entre alguns pilares. Se o profissional estiver equilibrado aqui, nesses pilares, ele tende a dar bons resultados. Então o que é a base da metodologia do SCARF? Então ele fala o seguinte, um profissional, ele precisa estar equilibrado, em primeiro lugar, no seu status. O que é o status? É a relevância e a importância dele em relação aos outros membros do grupo. Quando uma pessoa é atingida no status, isso ele fez a análise, através de equipamentos, monitorando o cérebro da pessoa, e ele viu que, quando a pessoa é afetada no status, na importância dela em relação aos outros, a reação no cérebro é a mesma que ocorre quando a pessoa sofre dor física. Então o impacto é muito gigantesco nessa pessoa. Dando um exemplo aí de uma que perde status, é aquele funcionário do mês que recebeu a plaquetinha, ou que recebeu um troféu na mesa dele, está sendo estimulado no status. Quando aquilo é retirado, ou quando ele não tem mais aquele status, não pode sentar mais na primeira fileira, ou uma coisa assim, ele é atingido no status. Isso é extremamente relevante para quanto mais sobe a pirâmide. Diretores, gerentes, presidentes, buscam muito o status. Buscam muito o status, porque ele está muito associado ao poder, à autorealização. Então, se você pega um executivo, que está em um aquário, junto com os outros diretores, e decide remanejar apenas ele para uma outra sala, ele já está perdendo status em relação aos outros. Ele vai ficar em desequilíbrio. Então, esses pilares aqui, eles passam a apresentar um desequilíbrio. E a pessoa, quando não está em equilíbrio, reflete para o time dela, para quem ela está liderando, e ela já não consegue também produzir o mesmo engajamento. A outra coisa bastante relevante é a certeza sobre o futuro. Nesse ponto, a gente observa que as empresas erram muito na questão de dar previsibilidade. Para a maioria das pessoas, previsibilidade é extremamente relevante. Então, a gente está em um volume hoje grande nas empresas de M&As, spin-offs, ou seja, junção e separação de empresas, e a gente observa que falha essa comunicação. Estamos adquirindo tal empresa. O que vai acontecer até essa aquisição? Não se dá muita mensagem. Então, como você não dá mensagem, as pessoas imediatamente param de fazer tudo o que elas estão fazendo. Nesse sentido, é muito importante fazer reuniões, ou mesmo se você não tem um tema, dar uma data para quando você vai fazer a reunião. Isso já reduz bastante o estresse na equipe e não atrapalha tanto o engajamento. Então, aqui a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam em segundo plano e sofrem um desequilíbrio por conta desse aspecto aqui. A outra questão é a autonomia. Autonomia, quando eu falo autonomia, eu não estou me referindo exatamente a você ser responsável por uma área, por muito dinheiro. Não é necessariamente isso. É o nível de controle que você tem sobre a sua atividade. Seja você um digitador de nota fiscal, seja você um presidente, se você é afetado no nível de controle que você tem na sua atividade, você fica extremamente desestabilizado. Então, você está lá executando a tarefa, alguém faz por você. Então, a pessoa imediatamente passa a se sentir um incompetente, ameaçado, que não teve um bom desempenho para executar aquela atividade, logo alguém tem que fazer por ela. Isso também gera um desequilíbrio gigantesco. Um exemplo negativo aqui seria o micro-gerenciamento. Nesse aspecto aqui, o micro-gerenciamento ele atrapalha bastante o tipo de engajamento. E uma boa resposta nesse sentido é você criar técnicas de monitorar. Monitorar aquele trabalho. Ao invés de fazer aquele trabalho, você monitorar. E levar para a pessoa, olha, pelos indicadores aqui, o teu resultado não está adequado, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Ao invés de tirar imediatamente aquela função daquela pessoa. Outra questão importante, essa é mais importante nos níveis operacionais, o Relateness, que é a associação com os outros. Por quê? Porque os executivos, os diretores, estão acostumados à vida mais solitária. Mas já os mais jovens e profissionais mais operacionais, eles precisam fazer parte de algum grupo. Dando um exemplo aqui, é quando você chega numa festa. Quando eu cheguei aqui nesse local, meu nível de estresse estava muito alto, porque eu não tinha, não conhecia muitas pessoas. Conheci o professor Coriolano, que me convidou, e poucas pessoas. Então, o seu nível de estresse, a sua angústia fica muito grande. À medida que você vai se sentindo mais à vontade conhecendo pessoas, isso melhora. Isso é particularmente importante quando você tem times em múltiplos países, ou em múltiplas regiões. Você ter contato, saber quem são aquelas pessoas, gera um nível de engajamento muito melhor na equipe. E a gente percebe muitas empresas muito conservadoras, onde a pessoa chega, vai para a mesa dela, e nem conhece, às vezes, o departamento do lado, a pessoa que está do lado. Isso atrapalha realmente. Se você espera que todo mundo esteja no mesmo barco, remando para o mesmo caminho, você tem que ter um engajamento entre a equipe. Senão, o barco não vai chegar a lugar nenhum. E o outro aspecto aqui também que é muito importante no equilíbrio é a questão de justiça, o fairness, o senso de justiça no tratamento e nas relações do indivíduo com a organização. Então, aqui, a gente também vê muita falha, tem uma questão bastante interessante que as empresas do grupo 3G, a própria Ambev, usa muito, que é a questão do watch, watch, talk. Então, você pregar uma coisa, você precisa cumprir aquilo que você pregou. Se você não pode cumprir, então, nem prometa. porque isso causa uma sensação de injustiça muito grande e aí desacredita aquela empresa, desacredita a liderança porque você prometeu e não cumpriu ou ainda você não foi justo na distribuição. Você fez uma política de bônus, pagou um bônus bom para uma pessoa, a outra pessoa quase atingiu, não atingiu tudo e também ganhou o mesmo bônus. Então, você gera uma relação injusta de troca com as outras pessoas. Então, aqui, a gente observa, como eu mencionei, que todos esses pilares são importantes. A gente observa muito também que os gestores mais jovens, eles se sentem numa responsabilidade imensa de ter todas as respostas, de ser os caras que estão controlando a situação e, na verdade, eles geram na equipe um descontrole, um desequilíbrio muito grande nesses pilares. Então, é muito importante quando você vai conduzir alguma mudança na empresa, quando você vai conduzir algum projeto, você observar em cada membro da equipe como está esse equilíbrio e na equipe como um todo também preservar esse equilíbrio porque isso gera engajamento. Então, os comentários finais que eu tinha para fazer aqui é que eu não acredito que essa geração do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de educação seja muito diferente das demais. Vocês viram o que no século I ou no século IV antes de Cristo o que se falava. Eu não acredito que realmente eles são tão diferentes assim. O que existe no mundo é uma grande carência de líderes. A maior parte dos líderes na verdade só distribui tarefas, não produz engajamento. Então, essa geração que está aí é uma coisa que a gente não pode negar que o Brasil enriqueceu muito nos últimos anos. Então, essa geração que está aí tem opções. eu tenho um enteado de 21 anos e ele tem opções. Hoje ele conseguiria parar de trabalhar se ele quisesse por um tempo para estudar. Antigamente, quando eu estava nessa fase dele, eu não tinha essa opção. Eu tinha que trabalhar. E muitos de vocês também não tinham essa opção. Então, já que ele tem a opção de escolher coisas melhores, já que ele está muito preocupado em dar significado, ele vai chegar na empresa e vai esperar dos líderes que os líderes inspirem, que os líderes desafiem. se a gente não faz isso e não se preocupa com esses domínios do Scarf, o que a gente faz com ele? Ele vira um mercenário. Ele vê, aqui eu não vou ter destaque, aqui eu não tenho autonomia, aqui eu não sei o que vai acontecer, as trocas não são justas, então, a primeira empresa que eu me oferecer cinco reais a mais, eu estou mudando. Então, eu acho que estereotipar e sugestionar essas pessoas, só vai segregá-las e bloqueia o diálogo e evita que se trate essas diferenças. O mundo está carente de bons líderes capazes de produzir engajamento e até de inspirar as pessoas, simplesmente porque eles não buscam autoconhecimento. Como eu mencionei, eles acreditam que eles já têm o bom senso necessário, têm a experiência necessária e não buscam. É fundamental que os líderes busquem mentores, busquem trocar ideia com o chefe atual, com o chefe anterior da outra empresa que trabalhou ou mesmo busquem fazer coaching para que eles aprendam a lidar com essas pessoas mais jovens e a lidar com qualquer funcionário. Quanto mais autoconhecimento, melhor você vai produzir resultados com as equipes. E um líder inexperiente gera desequilíbrio no time, pois não sabe suprir as necessidades das pessoas em relação ao que a gente mencionou. Esses são os pontos abordados pelo David Rock em seus estudos. E para encerrar, uma frase do Mahatma Gandhi que muitos neurocientistas pregam isso e se vocês forem assistir qualquer especialista em neurociência, o Pedro Calabres, por exemplo, que está bastante em alta no YouTube, eles vão te mencionar isso aqui. O homem é apenas o produto dos seus pensamentos. O que ele pensa, ele se torna. Então era isso que eu queria contribuir com vocês aqui. Aqui estão as referências. Esses vídeos que eu mencionei, tanto o do YouTube, eu recomendo vocês verem completo, apresentei apenas uma parte, quanto esse do SCARF, também estão disponíveis na internet, aqui estão as referências e é bem interessante assistir o vídeo completo, agrega bastante. Espero que tenham gostado. porque oi, 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 Obrigado.